Na vida real, o maior vilão sou eu cantar Ganhar o mundo e perder a mim Gostar com o caminho e não chegar ao fim Eu não vou na minha luta, no meu erro contra o mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sabe o que me faz, que eu sou só a ver Cante, olhar pra cruz, olhar pra mim Olhar para o espelho, reflete a glória Que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo Ganhar o mundo e perder a mim Levante suas mãos Gostar com o caminho e não chegar ao fim Minha luta, meu erro contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina, mas o que entrou Só Deus sabe o que me faz, que eu sou só a ver Só Deus sabe o perigo de um homem Seia mais graças a Deus Que olhar pra cruz é bom Olhar para o espelho, reflete a glória Que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu Levanta a sua mão de Deus Levanta a sua mão de Deus Levanta a sua mão de Deus Diga comigo, eu declaro O maior vilão sou eu